Fala, pessoal! Tudo bem? Eu sou o Fábio aqui, sou o Conselho de Vou Passar. Olha, eu tô com o meu amigo Wellington aqui, aprovado na Polícia Civil de Alagoas. E aí, Wellington? Foi uma maratona até chegar nessa aprovação, não foi não, Wellington? É, foram diversas provas que eu fiz. Normalmente eu gosto de contabilizar, né, pra depois contar. Que não foi assim tão fácil assim. Tipo, de dezembro de 2021, do ano passado pra cá, eu contabilizei nove provas e só passei em uma agora. Caramba! Olha, o Wellington, gente, ele já estuda aqui com a gente, e ele já fez vários concursos. Fez Polícia, vamos ver aqui, esse ano, tu fez Polícia Federal. Rodoviária. Polícia Rodoviária Federal, tu fez Pará. Eu fiz o DP ainda. Fez o DP, hein? Pará, eu fiz dois cargos. Fez o Escrivão e o Investigador. No Ceará, eu fiz dois cargos. Você viu o Ceará. E o Alagoas eu tive que escolher, eu priorizei o Escrivão. Tu escolheu o Escrivão. Irmão, o cara fez uma maratona de concursos. E é aquilo, né? Tu, hoje, se você falasse pra uma pessoa que tá começando, que ela tá focando em um concurso só, assim, você falaria o que pra ela? Caso ela não consiga passar, caso ela não consiga o resultado que tanto ela deseja, qual é uma dica que você dá pra essa pessoa? Digo que ela tem que estudar as matérias comuns das provas de polícia. E que ela tem que continuar estudando, porque ela não tem que focar só naquilo. Ela tem que fazer só os de polícia e ir fazendo vários. Por isso que uma hora você vai ficar repetindo as matérias. Então vai acabar que uma hora não vai dar certo. Eu conheci várias pessoas de várias partes do Brasil, quando eu fui pra Baceió, Fortaleza. Engraçado que conheci o cara lá do Sul. O cara fez do DF, fez do Alagoas, fez do Pará, fez do Ceará. Viajou o Brasil inteiro. E ele passou só do Pará. Ele já vai pro curso, já vai pra fazer o TAF agora. Agora, gente, eu não falei ainda, né? Mas o Elton tem uma profissão muito digna, uma profissão muito legal. E é uma profissão que atrapalha um pouco os estudos dele, né? Porque ele trabalha como gari, não é isso, Elton? É. Você trabalha como gari e você trabalha de madrugada, como é que é? No momento eu estou de madrugada. Eu voltei agora das férias, aí nas férias eu fui fazer as provas lá que eu passei. E eu estou no terceiro turno agora. Mas antes eu trabalhava no primeiro, no segundo turno. Então, qualquer tempo que eu tinha, já que eu trabalhei como gari, né? Ao invés de ficar olhando pro céu... Tu estava varrendo a rua lá e tu já colocava um fonezinho pra ouvir lá. É, botava o fone, botava só de um lado. Aí ficava ouvindo as aulas do professor, as mentorias e tal. Era bem comum, vi de vários professores, entendeu? E eu ficava ouvindo. Aí a minha chefe falava, cuidado aí, porque vai passar o carro aí e tal, mas eu não escondia, entendeu? Aí a minha chefe lá não brigava muito comigo, era de boa, entendeu? O que importava é o trabalho. O que importava era a tafa aí feita aí do trabalho. Aí tinha vezes que eu olhava pro céu pra poder ver se ia chover, porque quando chove a gente não trabalha, né? Então, quando chovia eu já levava os materiais pra ficar estudando. Eu me lembro de uma vez que choveu o dia todo, que eu fiquei o dia todo no trabalho estudando. Eu tenho mania de estudar 45 minutos, descansar meia hora. Legal, pomodoro! É, pomodoro! É, 45 minutos descansar meia hora. Aí teve... E nesse dia eu estudei cerca de 4 horas e meia só no trabalho. Mas não foi direto, né? Eu escafusava um pouquinho e tal. Cheguei em casa e nem mais estudei, só dormi, entendeu? Porque, gente, assim, às vezes a gente vê muita gente que reclama que tem falta de tempo, que não consegue estudar, aquela coisa toda. E eu acho que você pegar aqui um pouco esse depoimento do Wellington, é aquela história. Quem quer dar um jeito. É isso ou não é, Wellington? É, quem quer dar um jeito. Eu me lembro que eu já trabalhei em vários lugares de Manaus, né? E teve uma época na Ponta Negra, que eu passei nos últimos 11 meses lá. E já que eu morava perto, eu fazia o seguinte. Eu chegava uma hora antes, estudava ali nas barracas lá, porque estava fechado, né? Aí depois ia trabalhar com fone, ouvia as aulas. Eu vi a manhã toda ouvindo aula e aquilo ficava na mente, né? Aí depois a nossa chefe pedia pra gente descer 11h30 e eu almoçava, né? Não almoçava, eu engolia a comida, entendeu? Aí eu engolia e depois eu ia estudar 45 minutos. Aí descansava 15h, aí estudava mais 45h, eu só estudava 45h, depois ia dormir um pouquinho pra descansar. Então, do trabalho, eu procurava algum lugar pra estudar. Na época, o E.A. fechou, então eu ia pro plaza. Praça de alimentação, tava de boa lá. Você me contou uma história. Você estudava também praça de alimentação de shopping, era isso? É, tinha uma época que eu fiquei lá, porque de lá eu já ia pra academia, entendeu? O cara é um guerreiro, bicho. Aí chegava em casa 9h, 10h e tal. E a época que a academia fechou, então quando a academia fechou, eu ia pra casa. Eu dormia uma hora e estudava duas matérias. Eu já tinha estudado duas matérias no trabalho, mas duas matérias em casa. Então eu já tinha quatro matérias. Então eu já tinha uns três horas. E me diz uma coisa. Essas matérias, você teve que estudar Direito Penal, Processo Penal, essas matérias todas. São matérias que você nunca tinha estudado na vida. Então, todas elas você começou do zero, né? Foi difícil. Como é que foi? O que eu senti mais dificuldade foi o Penal, assim. Porque é uma questão muito jurídica e tal. Tem muito jurídico. Só que a minha vantagem é que eu sempre fui um bom estudante de história. Eu sempre gostei muito de história. E o meu falecido pastor, que era especialista em história, ele me ensinou muita coisa de história, né? História geral, Brasil, então pela facilidade que eu tinha pela leitura, pela história de entender os fatos. Então eu trouxe isso para o Direito. Porque o Direito eu acho muito parecido com a História. Lucas, chama a mãe do Hélito ali, que eu quero falar com ela também. Porque ela falou uma coisa para mim ali quando a gente entrou aqui no estúdio. Que a mãe do Hélito é concursada da Suzano, é isso? É enfermeira. É enfermeira da Suzano. E ela era inspiração do Hélito. Mas e agora? Qual é o nome dela? Pode vir aqui. Catalina. Já sei que a senhora é minha aluna. Prazer, tudo bem. E eu gostei, pode vir mais para cá. E eu gostei muito da sua fala que a senhora falou ali. Poxa, eu era uma inspiração para o Hélito, né? Porque a senhora passou no concurso. E agora o Hélito é a sua inspiração. Não, mas também. Quando eu soube da aprovação do Hélito, eu fiquei três dias chorando. Eu falava para minhas amigas que eu não tinha mais lágrimas. Tinha um secado as minhas lágrimas. De tanto chorar, de emoção por ele. Porque, assim, de saber que eu fui a inspiração dele. Porque essa vida de concurseiro não é fácil. Não é fácil. Muitas das vezes a gente tem vontade de desistir. Eu sei que não é fácil. E eu tive uma trajetória nessa vida de concurseiro. Eu estudei com o Fábio. Sou concurseiro, sou aluna dele na Suzano. Nossa, sou fãzana dele porque eu gabaritei o SUS. Na Suzano. Acertei todas as questões do SUS por causa do Fábio. Então, assim, ele me viu a minha luta, né? Com dois filhos. Dona de casa. Esposa. E ali não parava de estudar. De madrugada todas. Então, ele acompanhou a minha luta. Então, assim, eu fico muito feliz que eu fui a inspiração dele. E eu que, eu praticamente, eu falei para ele que ele era capaz. Porque, muitas das vezes, pela deficiência dele, ele achava que ele não era capaz. E, quando ele começou a estudar para concurso, eu comecei a incentivar ele. Falei para ele que ele era capaz. Que não tinha limitações. Que a limitação é a nossa mente. A limitação que a gente tem é a mente só. Que ele era capaz. Incentivei ele. Falei para ele que eu ia estar apoiando ele. E ele deslanchou, assim, que... Assim, hoje ele é a minha inspiração. Ele é meu guerreiro. Porque tudo que ele passou, acompanha a trajetória dele. Quando ele foi trabalhar, no início, né? Da deficiência dele. Claro que tem muito preconceito, né? As empresas para aceitar ele. E, no início, foi difícil. Eu incentivava ele. Não, não. Faz o teu currículo, vai distribuir, né? Era, Elton? Vai distribuir. Vai no distrito. Porque ele precisava trabalhar para poder... Né? Porque o trabalho, ele... É assim... Como é que se diz? O trabalho, ele... Dignifica. Isso. Dignifica a pessoa. Então, quando ele começou a trabalhar, Ah, ele começou... A mente dele abriu mais. Ele viu que ele era capaz, né? Que ele podia chegar... Se transformou. Ele viu que ele podia chegar além. Que ele podia vencer as alimentações dele, né? Que ele tinha. Então, foi só deslanchando, incentivando ele. E, assim, era engraçado que tinha hora que ele chegava em casa e falava assim, mãe, abriu a PC do Estado tal. Eu falei, você vai, filho? Vou. Falei, como é que você vai fazer? Não, eu já juntei o dinheiro. Eu já juntei o dinheiro. Já estou com o dinheiro. Já fui lá ver a passagem. Eu só quero que a senhora me ajude na hospedagem. Ah, é tanto. Eu falei, tá, te ajudo. Assim, não dava tudo para ele. Porque a gente tem que ensinar nossos filhos. A gente tem que ensinar a pescar. Mas quem tem que pescar são eles, né? Então, assim, eu nunca tive, assim, pena. Nem deixei ele se vitimizar pela alimentação dele, né? Porque a gente tem que mostrar... Assim, não é fácil para a mãe. É um sofrimento. Mas a gente tem que mostrar que ele é capaz. Que ele consegue ir além, entendeu? Olha, eu acompanho ele já, sempre nas lives que eu faço, ele está lá nos comentários. Sempre fala, professor, aqui é o gari, concurseiro. E é um menino que inspira muita gente hoje, né? Depois que saiu esse resultado dele da Polícia Civil de Alagoas, muita gente nos grupos, Wellington. Cara, esse cara está me inspirando. E eu reclamando da vida. E eu reclamando que eu estou com dificuldade. E ele foi lá. Então, assim, cara, muito obrigado, Wellington, por você servir de inspiração para essas pessoas. Ou, como eu falei, assim, ainda agora, quando a gente estava conversando, eu acho que talvez seja um propósito de Deus para ti inspirar essas outras pessoas. E, às vezes, a gente não entende porque, às vezes, a gente nasce com uma deficiência. Às vezes, a gente não entende porque a gente vem com alguma dificuldade na vida. E, às vezes, é para isso. E eu queria te perguntar uma outra coisa que eu sei que tem um homem que influenciou muito a tua vida, a tua trajetória. Que você me falou que é o pastor lá, né? Qual o nome dele? Era o seu pastor Kelvin. Pastor Kelvin, né? Ele, infelizmente, ano passado ele faleceu. Ele teve um AVC, assim. Aí, vai fazer um ano que ele faleceu. E essa semana seria o aniversário dele. E ele dizia para mim que eu ia passar. Ele sabia toda a minha história. Desde a época do Exército, entendeu? Já até pagou taxas de concurso uma vez para mim. Pagou uma vez do Enem. A tua posse, quando você for assinar o termo de posse lá na Polícia Civil de Alagoas, vai ser homenagem a ele? É, eu vou querer que a esposa dele, que é a nossa pastora, que esteja lá também. Que legal, cara. Que legal. Então, eu falei para ela, se ele estivesse aqui, ele estaria feliz. E me lembro que no velório dele eu falei que olhei para ele assim, eu vou ser polícia. Parabéns, ué. Parabéns mesmo. Parabéns, minha amiga. E a senhora tem uma privilegiada de ter um filho aqui como o Elton. E a gente está aqui, gravando esse vídeo aqui, para inspirar você que está aí assistindo esse vídeo. Para ver que qualquer dificuldade que talvez você ache que você tenha, você consegue superar. Não é isso, Elton? Qualquer dificuldade você consegue superar. Qual é a palavra final que você colocaria para a galera aí, Elton? É uma palavra que Jesus disse que no mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha, salva de palmas, gente. Tem gente aqui, né? O cara é demais, o cara é demais. Gente, muito obrigado por você estar assistindo aqui a esse vídeo. O Elton, muito obrigado. E agora é preparação física. Só está sabendo que eu estou ajudando ele na preparação física. Coloquei lá, está lá na academia. Eu quero agradecer o pessoal da Fitione Manaus, tá? O Stephson lá da Fitione, tem uma parceria com ele. Falei para o Stephson, não ter pena do Elton, né? Pode sugar, pode sugar. Porque é sugado, tem barra, tem barra, tem corrida. Flexão abdominal. Tem flexão, tem abdominal, né? Mas assim, vai dar tempo. Pelo que eu já acompanhei lá, os meninos, eles falaram que é só tu ir, não faltar. Eu sei que tu vai ir, tu vai, tu é um... Não tem mais nada para fazer, só tá aqui agora. E vai ter, a gente vai fazer um simulado, acho que vai ser no próximo sábado. Eu vou te convidar também, que vai ser um simulado mesmo, para simular lá na Vila Olímpica, simular lá a prova. Vai ter barra, vai ter tudo. Eu vou te chamar lá para te participar. Ué, obrigado, cara. Um abraço. Minha amiga, um abraço. Tchau, gente. Um abraço. Tchau.